Por acaso vocês aí já ouviram falar a respeito do misterioso final alternativo de um dos episódios mais pesados de Bob Esponja? Bom, eu imagino que alguns de vocês já devam ter ouvido falar a respeito do final do episódio Refeição Grosseira de Bob Esponja Calça Quadrada. Esse episódio em questão é da sétima temporada do desenho e ele é focado no nosso querido antagonista Plankton, que no caso é perseguido pelo seu siriguejo no episódio quando seu siriguejo descobre que o Plankton tem medo de baleias. Basicamente porque baleias mataram os antepassados do Plankton, então ele fica utilizando disso pra ficar o episódio inteiro acabando com a sanidade mental do Plankton. E aí chegamos em uma das cenas mais perturbadoras do desenho, onde o Plankton simplesmente se deita na estrada esperando por um ônibus passar por cima dele. Sim, ele de fato tenta acabar com a própria vida. E não, isso aqui não tá no final alternativo, isso realmente está no episódio, tá? A diferença é que o Bob Esponja chega nele pra falar o que o seu siriguejo está fazendo, importunando a vida dele, e aí ele se levanta e decide se vingar. Só que na versão alternativa do episódio, isso não acontece. E o Plankton, então, decide aceitar o seu destino. E é exatamente este vídeo que estamos prestes a ver aqui, rapaziada, porque eu vou ver aqui agora junto com vocês, pela primeira vez, o suposto final alternativo do episódio Refeição Grosseira. Então, sem mais enrolação, vamos partir aqui direto pro que interessa. Bom, rapaziada, já estou aqui com um vídeo em questão aberto, intitulado Plankton Got Served Episódio Completo, tá? Basicamente, esse título seria o título original do episódio, até onde eu sei, né? Plankton Got Served seria o Plankton Teve o que Ele Mereceu, tá ligado? Esse vídeo aqui em questão foi postado em julho do ano passado, de 2022, e ele tem um pouco mais de 4 minutos de duração, tá? Eu vou pausando ao longo do vídeo, porque pelo que eu verifiquei aqui no comecinho, né, ele tem algumas coisas que podem dar copyright, porque a Paramount é um inferno com esta bosta desse desenho, tá ligado? Eu amo de paixão, mas, cara, é muito difícil você trazer conteúdo aqui de Bob Esponja na internet, tá? Então, tá, aqui no caso a gente está vendo a gravação VHS do episódio perdido, basicamente, né? Eu não sei que ano que é a sétima temporada, ó, por exemplo, a abertura aqui, ó, já ia dar ruim, tá ligado? Peraí, então eu vou passar pra frente aqui, vou pular a abertura, tá, deixa eu só ver se não muda nada, né, basicamente, aqui, tá? Tá, aqui temos a tela de título principal, né? Plankton Got Served, tá? Já é diferente, obviamente, do Uncursed Milk, que é o episódio normal mesmo, né? Temos aqui os créditos iniciais, vamos começar aqui, então. Tá, temos aqui o Bob Esponja limpando as coisas. Eu confesso pra vocês que eu nunca assisti esse episódio, tá? O normal, assim, eu só sei do que ele se trata. Então, provavelmente, a gente vai ter algumas cenas dele aqui, né? Qual é o ponto de seguir em frente? Tá, aqui ele... Jesus. Calma, deixa eu sair desse frame. Pronto, melhorou. Eu pausei no frame muito bosta, velho, peraí. Aqui o Plankton, ele tá provavelmente depressivo, porque ele já tomou extremo bullying por conta do seu serigueiro. E aí, ele deita na estrada, esperando pra ser morto por um ônibus, basicamente. Aí, ó. Aí, basicamente, agora o Bob Esponja vai falar com ele e tudo mais. Ele fala, nossa, você não tá vendo que eu tô tentando ser atropelado? Mano, é muito pesado, velho. Pra padrões de Bob Esponja, eles retratarem um bicho, um personagem tentando tirar a própria vida, é muito embaçado, velho. Ele pede pro Bob Esponja pisar nele, mano. Qual é, mano? É, ele só desistiu de tudo aqui. Entendam que eu vou ter que ir pausando, porque senão pode ser que o vídeo caia, tá ligado? Então, já fica em sentido disso. Tá. O Bob Esponja só vai... Jesus. Nossa. Peraí, peraí. Volta aqui, porque fui muito do nada, velho. Mano. Não, e pior que o Plankton, ele fica agonizando um pouquinho ainda. Dá pra ver os bagulho dele mexendo, velho. Que horror, mano. E essa música calma de fundo me quebrou, mano. Tá, e agora temos o Plankton numa plataforma escura. Num ambiente todo escuro. Ah, essa aí é a pérola, a filha do seu seriguejo, obviamente. É uma baleia também, que ele claramente tem medo. Tá vendo um monte de pérolas. Provavelmente esse aí é o pós-vida ou uma espécie de purgatório, né? Tá vendo uma luz em cima. Provavelmente é a luz que os desenhos animados veem quando eles morrem, né? Por isso que eles voltam toda hora. Mas ele simplesmente se jogou. E aí temos a música aqui do... Do Seaside Mouse, velho, de fundo, mano. A trilha sonora. Isso é muito ruim. O PNG caindo ficou muito... Descanso em paz, Plankton. Ixi, Maria. Com a florzinha na frente. Quem foi que deixou essas flores? Foi o computador, mano? Money. Nossa, o seriguejo... Tá, isso foi muito desconfortável. Até que eu imagino o seu seriguejo fazendo isso eventualmente, se isso acontecesse no episódio, né? Isso que é mais desconfortável ainda, velho. O maluco literalmente só pensa no próprio rabo. Nesse rabão aí de calça jeans. E aí cortou o episódio? Acabou o episódio? Caraca, mano. Sabe o que é bizarro? Tipo assim... Não tem nada gráfico aqui. Não tem sangue, não tem gore e tudo mais. Mas é uma parada que... E aí acabou o episódio. Meio que combina um pouco com o desenho, tá ligado? Algo que talvez aconteceria, só que de uma forma mais cómica e que não tivesse um final tão pesado assim. Meio que é uma parada que tá no mesmo universo, tá ligado? E aqui os créditos passando com a musiquinha. Deixa eu ver se não tem mais nada. Tá, parece que não tem mais nada, né? Cap Cut. Cara, deixou logo do Cap Cut. Tá, isso aqui claramente não é de verdade, tá, rapaziada? Se trata de uma creepypasta que você não tenha se tocado ainda. E isso aqui é basicamente uma recriação do episódio, né? Essa recriação aqui eu achei bem ruim, tá? Eu lembro que tinha um detalhe na creepypasta que parece que ele via os antepassados, os ancestrais dele, tipo... Nessa plataforma, e aí ele decidia se jogar. Mas não teve isso aqui nessa recriação. Então eu vou ver uma outra versão aqui do Vibe em Leaf, que é um canal que eu já fiz vários conteúdos aqui assistindo os vídeos dele. Eu vou assistir a versão dele pra ver se é melhor que essa, porque essa aqui foi uma bosta. Vamos combinar, né? Bom, vamos ver aqui então, rapaziada. Plankton Get Servished. Esse vídeo é bem mais curto, é 1 minuto e 8 de duração, mas vamos ver se vai ser melhor que a outra versão, tá? Tá, aqui o Plankton só tá caidinho. Ele vê o ônibus aqui, dá pra ver o movimento do olho dele, que não é do desenho, aparentemente. Tá peste! Meu Deus! Tá, calma, deixa eu ir mais lento aqui, porque... Pegou uns detalhes absurdos aqui, velho. Cacete. Cacete. Peraí. Deixou ir no fast pause, tá? Agora eu vou frame a frame aqui. Mano. Nossa, ficou bizarro, mano. Ficou gráfico sem ficar gráfico, velho. Deu mó susto. Tá, e agora? Agora a gente tem o Plankton acordando nesse limbo aí que ele caiu. Os efeitos honoros do desenho, legal. O que é isso? Que merda é essa? Que que é isso? Ah, são os atepassados mortos dele. Meu Deus! Virou uma manchinha no chão. Eu vou me ajudar. Eu vou me ajudar. Sheldon? Ele chama ele pelo nome Sheldon, mano. Ah, e aí o seu serigênio já se mostra mais arrependido, né? Cacete, mano. Nossa, é tipo um bagulho... Bagulho grego, tá ligado? Pule, seus amigos estão esperando por você. Tem um paraíso e aparentemente um inferno embaixo, né? Aquela luz não era uma saída, era a luz que leva ele pra pós-vida, né? Pro céu, né? Aí ele se jogou. Tá, isso aqui ficou mil vezes melhor. Se juntasse o começo do outro vídeo com o final desse aqui, a mania tá perfeita. Agora sim temos uma recriação mais fidedigna, exceto pela parte que o Plankton pula, né? Aí faltou essa parte aqui, tá ligado? Dá pra você montar os dois vídeos aqui de uma forma que fica mais absurdo, mas enfim. Eu sei que tem outras recriações aqui na internet, mas eu quis focar só nessas duas aqui que são as mais conhecidas. E cara, bizarro. Se isso aqui tivesse saído, com certeza teria... Será que tem alguma referência disso em alguma temporada mais atual do Bob Esponja, velho? Porque tem referência ao Suicide Squidward? Por que não teria disso aqui, né? Já pensou? Que bizarro. Bom, rapaziada, esse foi então o final alternativo de um dos episódios do Bob Esponja. Você já conhecia essa parada? Eu quis mesclar um pouco da história da Creepypasta aqui com vocês com o meu react em primeira mão aqui de uma recriação desse episódio, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, deixem o like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade. E com isso, eu me despeço por aqui, tá bom? Um beijo pra vocês. Valeu, falou até mais, é nóis e... Tchau!